Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor Envia-me pra ser o Seu abraço acolhedor E levar Tua palavra, ser canal da Tua graça Completar carreira e guardar a fé Levando o Seu amor Tudo fica daqui, você confia meu irmão Tudo fica daqui, você confia meu irmão Tudo fica daqui, vai dade Tudo fica daqui, todo mundo é Salabi, salabi, na loutulanga vou vou Salabi, salabi, na loutulanga vou vou E aia mounwe, e aule Salabi, 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 e aia mounwe, e aule Salabi, salabi E o posa no dilamba O tu vai ficar Sango no cago O tu vai ficar É dinheiro no banco O tu vai ficar Minhas plantam muda O tu vai ficar Os caros O tu vai ficar E o neito som O tu vai ficar Olá você que está acompanhando o Padre em Missão Especial Angola. Nós estamos realmente em missão aqui na dimensão religiosa e você tem sentido a força da fé deste povo. E agora nós queremos falar um pouco da história de Luanda, da Angola de modo geral. E onde nós estamos? Num pátio, aqui nós estamos diante de uma natureza típica da África. E estamos num lugar que você vê escrito lá, Museu Nacional da Escravatura. De todas as províncias eles eram trazidos aqui, os negros, e é algo impressionante. Porque eles eram trazidos acorrentados, subiam a chamada Casa Branca e ali eles eram batizados. E depois de batizados no chamado Colonização, havia na frente os navios negreiros. Nós teremos a oportunidade de entrar neste Museu da Escravatura, que se tornou um ícone. Lembrando que o Brasil foi um dos destinos para a grande maioria dos negros da Angola. Nós vamos visitar e vamos ver um pouco dessa história. Brasil e Angola tem laços muito maior do que a língua. É cultura, é também história. Vamos juntos, vamos seguir para esse Museu da Escravatura. Nos acompanhem. Música Música Aqui remonta Dom Álvaro da Cruz, que na verdade era o chefe das naus lusitanas. E mais à frente, você vai ver a chamada Ilha Mussulo. Por isso nós estamos entrando agora, onde nós vamos entender toda essa questão da escravatura. O Brasil foi um dos países que mais recebeu escravos daqui da Angola. Lembrando, não estamos falando só de Luanda. Luanda era o lugar onde eles chegavam de todas as províncias. E nós vamos ver aquilo que não é muito bonito. Pensar numa evangelização imposta. Aqui gritos, correntes, grilhões, açoites. Os negros chegavam e eram tratados como animais. Infelizmente, essa é a realidade. Tanto que nos lembra Castro Alves no navio negreiro. Daqui a pouco, estamos entrando. Bom, chegamos aqui. Museu Nacional da Escravatura. Esta é a chamada o Morro da Cruz. A pior hora para os escravos, quando estavam sendo realmente o fim da história deles aqui terminava. Porque quando chegavam aqui, era daqui para o Alimar. De livres para escravos. Nos dias Castro Alves, vem gente de Cambinda, Benguela e Luanda. Eles vinham acorrentados para trabalhar nessas bandas. Acorrentados no porão do navio. Muitos morreram de banzo. Muitos morreram de frio. Eu gostaria de convidar você a fazer uma prece. Um Pai Nosso, como nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo. Por todos aqueles que foram levados sem perspectiva de vida. Rezar pela consciência negra. Rezar por aqueles que são deixados à margem da sociedade. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, olhai por todos aqueles que sofrem. Por todos aqueles que não têm voz nem vez. Sois o Deus do excluído. Sois o Deus que segundo nos diz a Sagrada Escritura. A Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. Senhor, escute o clamor do teu povo. Amém. Senhor Deus dos desgraçados. Dizem-me vós, Senhor Deus. Se é loucura. Se é verdade. Tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não as pagas com a esponja de tuas vagas? De teu manto, este borrão. Astros, noites, tempestades. Rolai das imensidades. Varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga apressa resvala, como um cúmplice fugaz. Perante a noite confusa, diz, ó tu, severa musa, musa, libera e caudaz. São os filhos do deserto, onde a terra exposa a luz, onde vive em campo aberto. A tribo dos homens lus. São guerreiros ousados. Que com tigres mosqueados, combatem na solidão. Ontem, homens livres, fortes e bravos. Hoje, míseros escravos. Sem luz, sem ar, sem razão. O que Deus quer de mim Eu preciso saber O que Deus quer de mim Estou tentando entender O que Deus quer de mim Eu preciso saber O que Deus quer de mim Estou tentando entender Nos aguarda uma pessoa que vai nos ajudar muito Nessas explicações Olá, bom dia, Marlene Rodrigues Que alegria Obrigado por nos receber Nada por isso Sejam bem-vindos ao Museu Nacional da Escravatura Ela vai ser nossa guia Nossa companheira Que livro é esse, querida? É um catálogo Que retrata toda a exposição que temos aqui Ao Museu da Escravatura Se não visitar o Museu da Escravatura Ainda que tivesse catálogo Há de perceber aquilo que foi O tráfico e a escravatura A nível da Angola Podemos, antes de entrar Vamos dar uma olhadinha Olha aqui, gente Edifício Do Museu da Escravatura Século XVIII Luanda Patrimônio Histórico Cultural E foi fundado dia 19 de novembro de 1993 Primeiro vamos falar um pouquinho aqui de fora Tem alguma... Essa árvore é típica daqui, não é? Sim Essa árvore é mesmo do tempo em que existia o tráfico de escravos Sério? Sim Estas duas Estas duas Esta grande e aquela menorzinha Como chama essa árvore? Essa árvore nós chamamos imbondeiro Imbondeiro Nossa Então ela deve ter quanto tempo? Aproximadamente três a quatro séculos Três a quatro séculos, gente Olha o que nós estamos falando Meu Jesus Essa também é um imbondeiro? Sim, também é um imbondeiro Do tipo diferente, mas também é imbondeiro Aqui, vamos andando um pouquinho Aqui nós temos canhões Vem cá não Você fala no microfone aqui, querida Que visão linda, na verdade Desculpe, talvez não é tão bonito para vocês Mas para mim é uma visão linda aqui Vamos falar primeiro Aqui, lá nós temos Luanda Sim, daquele lado temos Luanda Aqui deste lado temos já o que nós chamamos de quilômetro 25 Que é Benfica, Museu da Escravatura e Ramiro O que é Ramiro? Ramiro também é um território de Luanda Mas fora do centro da cidade Então só para localizarmos Lá onde a gente está vendo aquelas pequenas imagens Lá é o centro onde está o aeroporto E o centro de Luanda Sim, é o centro de Luanda Onde estão vários distritos Temos em Gombota, Maianga, Samba 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 É o nome de um distrito de Luanda Ah, então o nosso samba lá Eu queria lembrar, você falou de samba E nós temos lá o samba Vamos cantar um pouquinho para ela Depois você continua a história Por isso trago em meu peito Tuas verdades, meu Senhor Paz e luz para andar certo E saber por onde vou Por isso trago em meu peito Tuas verdades, meu Senhor Paz e luz para andar certo E saber por onde vou Hoje a nossa equipe Padre Missão está maior Aí a palavra vem de... Como que é? Samba O município chama Samba E o nosso samba Vem do ritmo de vocês? Que se chama Semba Semba, gente Olha que cultura maravilhosa Bom, a Betinha vai acompanhando ali, né? Betinha É, Betinha Marlene Aí, aqui vem a praia, né? E aqui é um mangue? Sim Aqui nós temos uma pequena praça, né? Em que os visitantes Eles podem passar aí para comer alguma coisa Beber algo, né? Visto que ainda não temos aqui restaurantes abertos Só para entender Praça aqui em Angola É um lugar de feira No caso de alimentação, né? Que para nós praça é outro significado Então aqui o povo vem Só que o que eles tiram desse mangue? Desse mangue Normalmente eles Eles aí É como se fosse Sim, sim Isso é uma embarcadura Uma embarcadura Nós chamamos de táxi Moto Barco-taxi Então eles param aí Mas normalmente as mabangas Eles não tiram aí Tiram mais do outro lado do mar Eu vi É um tipo molusco, né? Sim Que se ferve e se come Exatamente Vem assim dentro de uns caracôs ou conchas Bom, aí nós chegamos aqui E temos os canhões Deixa eu ver Bronze do século XIX De Fabrício Espanhol Utilizado pelos portugueses Para defenderem de ataques Holandeses e ingleses Nossa, é outra história aqui Sim Aqui deste lado Nós temos na nossa exposição Dos canhões Que foram utilizados Pelos autóctones Para defenderem-se do jogo colonial Quando você fala autóctones Estamos falando dos angolês Dos africanos Sim Nativos da terra Na altura que ocupavam o território Que hoje se denomina Angola Certo E os invasores, no caso Que nós estamos falando Para quem não entende muito de história Os invasores eram? Portugueses Holandeses E ingleses Então houve resistência? Sim, houve resistência Muita resistência mesmo E nós aqui vamos mostrar os objetos Que confirmam que houve essa resistência Vamos lá Eu acho que é um momento importantíssimo Do padre em missão Fazer essa experiência Aqui, por favor, querido Eu gosto muito dessas escritas Eu não consigo enxergar Você consegue mais ou menos O que está escrito lá? Sim É um brasão O dono desta casa De tráfico de escravos Utilizou na altura É o brasão de Álvaro Matoso Álvaro Matoso Eu dizia lá atrás Se eu não me engano Aqui é a entrada da capela? Sim Então vamos deixar para depois Vamos fazer outro caminho Porque a história aqui Temos que fazer como São João Paulo II Mea culpa Mea máxima culpa Tem de piedade, Senhor Porque cometemos muitos pecados Na história Vamos lá Neste corredor Nós explicamos O embarque E a travessia Ao Atlântico E em miniatura Nós temos os navios Em que foram utilizados Mas à medida Em que foram progredindo Cientificamente Então é daqui para lá? Sim Daqui da escuma O clipe O galeão E as duas naus E aqui Nós explicamos Aquilo que foi O comércio triangular Entre os três continentes De um lado África Do outro América E do outro Europa Onde Da África Vinha na altura O produto precioso Que eram os escravos Da América Vinha o açúcar O vinho Já da Europa Vinha produtos Manufaturados O tecido O álcool As armas E as bujingangas Não vamos devagar Você não sabe como o povo Tão ansioso Vamos falar um por um Dessas naus aqui Escuma Embarcação desenvolvida No século XVIII Com diversas funções Utilizado No comércio Transatlântico Eram feitos Por quem Essas escunas? Essas escunas Normalmente Eram feitos Por escravos E também Na altura Pelo colonizador Ambos Trabalhavam Para este fabrico E na escuma No clipe No galeão Espera aí Vamos O clipe É muito utilizada Pelos ingleses Na rota do comércio Deixa eu fazer uma pergunta Os colonizadores chegaram Que ano que eles chegaram aqui? Aproximadamente 1500 E 1500 Eles chegaram Aqui Pela Por Luanda Sim Por Luanda Mas um dos primeiros portos Foi Aterraram Em Basacongo Basacongo Depois Vamos pensar Eles chegaram Fizeram A primeira colonização Né? E O que que eles descobriram aqui E de precioso Além De um povo Que eu estou maravilhado Mas que infelizmente Tornaram escravos Luanda Henrique Em que? Primeiro Eles descobriram O próprio homem Que eles denominaram Como escravo Denominaram Como escravo Isso porque Eles tentaram Juntar Uma união Uma 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 instituição Do bem A do mal Daí onde surgiram A religião católica Que uniu-se Ao colonizador Isso E não Não se assuste Não se assuste Eu sou padre E nós temos Que ouvir Todas essas Vertentes Da história Então ela está dizendo Que a igreja católica Chegou E se uniu Ao Colonizador Que no caso Não eram os Os autótonos Não Os colonizadores Os portugueses Os portugueses Tal qual aconteceu No Brasil Então É importante Essa parte Da história É todo um processo Padre Mas como que a igreja Fez isso A igreja O Espírito Santo Vai suscitando Aos poucos As correções Que as vezes A igreja Se inclina Eu só quero terminar De mostrar aqui Ah esse é o famoso Galeão gente Vocês estão vendo Imagens Embarcação já Do século Dezesseis De peças De artilharia Também usada No transporte De escravos Só terminando aqui Essa é a nau Ah você conhece A nau Já no Brasil É bastante conhecida Do século Dezesseis E transporte De escravos De mercadoria O seu tamanho Varia entre Trezentas A seiscentas Toneladas E aqui É a caravela Pedro Álvares Cabral Descobriu o Brasil Com as caravelas A típica Caravela Dos portugueses No século XV Utilizada Pelos navegantes Portugueses E espanhóis Nas viagens De descobrimento E no tráfico De escravos As primeiras Caravelas Pesavam média De trinta e cinco A noventa e cinco Toneladas E as mais acabadas Cento e oitenta Bom Agora eu vou voltar Você já viu as imagens Ela vai falar do triângulo De novo Eu sou muito Eu sou meio Professor Sabe Eu gosto Que as pessoas Que estejam assistindo Você está vendo aqui África do Sul Ali em cima Guianas Pernambuco Brasil Minas Gerais Aí Da onde começa o triângulo Começa da África Começa da Europa Na verdade Começa da Europa Vai assim América Europa África Temos aqui embaixo No pico O pico Que nós fizemos O famoso Comércio triangular Onde forma Um triângulo América De um lado Europa Do outro E África Bom Então vamos começar Pela Europa Que foram eles Que entraram Que foram descobrir Então nós temos lá Na Europa Eles vão Para lá Com produtos Salgados Farinha Vinhos E materiais Álcool Armas Bujingangas E tecidos Quando você fala Bujingangas Para nós é uma palavra Que não é muito boa Bujingangas É uma mistura de Nada com coisa nenhuma Bujingangas Na altura também Era mesmo Nada com coisa nenhuma Produtos Que quinquilharia Sem nenhum valor Entendi Entendi E eles vinham Para comprar Para negociar Sim E com essas Bujingangas Faziam troca Com América E África Tá Aí eles vieram Vieram aqui Angola Né Moçambique Tá do lado Sim E aqui Em África Onde eles encontraram Os escravos Certo Encontraram Algodão Açúcar Tabaco E outros Produtos Preciosos Então Essas Bujingangas Deixavam aqui Na África E da África Levavam Os produtos Preciosos Entendi Por exemplo Além do humano Que é o maior Produto precioso Sim Na altura Mesmo o escravo Era Pedras preciosas Pedras preciosas Sim Também Conseguiam escavar Já Petróleo Já Já Tiravam daqui Também A carne de açúcar E muitas Das vezes O próprio açúcar Qual o país Que mais recebeu Escravos Na América O Brasil Depois Em outro continente Em outro continente Podemos ver Que na Europa Mesmo O próprio centro Portugal Recebeu Muitos escravos Na América Temos a realçar O Brasil Na Europa Portugal Mas Queria também Realçar Que nós Quando passamos Por esse corredor Citamos sempre Os portos De embarque De escravos Em Angola Ah vamos ver Por favor Aqui o local Onde nos encontramos Também foi um dos Portos de embarque De escravos E em Angola Tivemos outros Portos O porto de Cabinda O porto de Mbinda Benguela Moçámedes E o novo redondo Que hoje Chamamos Benguela São os principais Portos de embarque De tráfico De escravos A nível Do país Então vamos agora Para um outro Sítio Ou melhor Para um outro Local Aqui Aqui Estamos Em que local É esse? Nesta sala Nós temos Uma pequena Demonstração Daquilo que foi A escravatura Doméstica Visto que A escravatura Quando começou Aproximadamente Na segunda Metade Do século XIV Começou Como escravatura Doméstica Mais tarde É que progrediu Para aquela Escravatura Comercial E que se expandiu Em proporções Alarmantes Numa pequena Demonstração Nós temos Um casal Brasileiro À mesa E duas crianças Negro-Africanas Ao chão A fazerem A sua Pequena Refeição O que é isso aqui? É a panela Onde Confeccionavam-se Os alimentos De Álvaro Matoso Álvaro Matoso Que foi o proprietário Desta casa E um grande Comerciante De escravos Álvaro Matoso Que era o capitão Das naus Portuguesas Então E aqui era Uma Era a cozinha A cozinha Era a cozinha Nós como Adaptamos Então fizemos Esta sala Para demonstrar A escravatura Doméstica Que começou E depois Para demonstrar A panela Onde Álvaro Matoso Confeccionava Os alimentos Mas como Casa De Álvaro Matoso O local Onde nos Encontramos Foi a cozinha E depois Temos ali A capela E temos o quarto De Álvaro Matoso Vamos lá no quarto E lá nós vamos Encontrar uma amiga Que vai dar Algumas considerações Que é a nossa Amiga e irmã Guilhermina Então nós chegamos Aqui No que era o quarto Do capitão Não é Sim Álvaro Matoso E hoje é uma exposição Uma exposição Nesta sala Nós temos reservada Peças ligadas A escravatura E o tráfico De escravos Como podemos ver Aqui Não Ah espera aí Encontrei A Guilhermina Como vai Minha amiga Como vai o padre Tudo bem Obrigada padre Bem vindo aqui Ao museu Da escravatura Muito obrigado Por acolher A mim A obra evangelizar Gente E ela é Da obra de Maria É uma mulher Culta Advogada Então eu vou conversando Com a Com a nossa querida Marlene E quando você Porque ela sabe Muita coisa Você dá uma batidinha Aqui Que o padre Já conversa Você vai acrescentando A história Então Você estava comentando Que aqui Aqui nós temos Reservado As culturas Em madeira As culturas Em madeira Para É uma representação De um grupo De cativos De adultos E crianças Da forma Como se perfilavam Na altura Do tráfico De escravos Algumas vezes Só em grupos De adultos Noutras Em grupos De crianças E adultos Podemos ver Corrente ao pescoço E algumas vezes Nas mãos Meu Deus Espera só um pouquinho Deixa eu ver Esse aqui no caso Em madeira Significa É o colonizador Sim Como é que chama Uma Capataz Capataz Na altura Que vem Com uma Nós chamamos de porrete Como é que você chama Muito violento Chicote Chicote de cavalo marinho Chicote Como assim Chicote de cavalo Vem cá Como é que é isso Chicote de cavalo marinho Então tem um chicote Que tem uma parte Madeira E outra parte Tem um material Violento Em que Ele a uma distância De por exemplo Meio metro Ele consegue Chicotear O escravo Para andar mais rápido Ou para não gritar Qualquer coisa Para poder mesmo Maltratar E aí eles eram levados Assim Famílias inteiras Sim Algumas famílias inteiras Alguns isolados Mas essa é a posição Com que eles se dirigiam Para o barco Mas os Quem se tornou mais escravo Foram os homens Ou eles levavam as mulheres também Mulheres E até crianças Meu Jesus Misericórdia O que que é isso aqui? Aqui nós temos em cima A grelheta em ferro Que era utilizada Para Para conter Os pés dos escravos Com o objetivo De impedir A fuga Já aqui embaixo É o tronco De ferro Que era utilizado Também nos membros Inferiores Ou superiores Do escravo O objetivo Da escravatura Era mesmo Massacrar 100% Massacrar Por isso é que Eles utilizavam E nós temos aqui No nosso acervo Esses materiais Que impediam A fuga Até na hora De dormir Nem na hora De dormir Havia Descanso Utilizava-se O sebo Ou o tronco Utilizado Nos pés Do escravo Com o objetivo Também De impedir A fuga Misericórdia Olha essa imagem Olha essa imagem Gente A noite É conforme eles Dormiam Com os pés Presos Conforme Mostra aí Essa acerva Que nós temos Aí na parede Você ia comentar Alguma coisa? Não Isso é de madeira? É de madeira O objeto mesmo De raiz É que nós encontramos Aqui no local Esse não é o pau preto Não é? Parece ser Não Doutora É um material É um material Que se assemelha Com o pau preto Sim Era madeira Consistente Que eles utilizavam Mesmo para esse efeito Aqui nós temos Uma estatueta Posso mostrar aqui? Não Olha A expressão É muito forte Né? Essa pequena demonstração É para a repreensão Do escravo Era acorrentado Os pés Nas mãos Na árvore Ou num outro tronco Essa era a posição Para a repreensão Mas Para castigar Aquele que Tentasse a fuga E ou aquele que Estimulasse os outros A fuga Nós estamos falando De 13 milhões Só que foram Para o Brasil Tem uma estimativa De quantos Saíram escravos Daqui Para os continentes? Números exatos Não havemos de ter Nunca Nunca Havemos de ter Números exatos Porque muitos Pelo caminho Já mesmo nos barcos Jogavam salmara Então Estes Que saíram Não entram Para as estatísticas Números exatos Não Temos números aproximados Por exemplo Porque muitos Mesmo preferiam Jogar-se ao mar Do que Ir Para fora Ser Escravo Jogavam-se Preferia Para não aguentar O sofrimento Atiravam-se no mar E outros acabavam Como criança Que não aguentam Esse Como vê Esse martírio todo E depois Nós vamos ver Infelizmente A situação da igreja Aqui nós temos Outros elementos Que são esses Sim Temos as correntes São pesos Que variavam De 40 a 60 quilos Esses pesos De ferro Eram utilizados Para imobilizar O escravo No pé Entendi Eram colocados Agora vamos imaginar 40 50 60 quilos No pé do homem Para imobilizá-lo Já aqui Nós temos As grilhetas Com cadeado Também eram Utilizadas Para prender No pé do escravo Lá em cima Nós temos De encontrar Algemas E também As medalhas Que eram Coladas A ferro quente No corpo do escravo Vamos lá Sem comentários Vamos lá Música Música Amém. Queridos filhos, nós, povo de Deus, nós vamos subir, mas nós estamos falando de uma casa que remonta ao século? Século XV. XV. Então, nós temos que preservar, por isso nós vamos subir, é uma escada histórica, é de madeira mesmo, né, Guilherme? Sim, é de madeira e devido mesmo ao tempo e como o nome próprio já sugere, é um museu. Então, para podermos preservar para mais gerações, é necessário que a gente limite o número de pessoas a poderem utilizar as escadas de uma vez só. Isso é muito comum em todos os lugares, vamos lá, é comum isso acontecer. Até no Vaticano não se sobe em qualquer lugar? Exatamente. A gente está tendo um privilégio aqui porque nós estamos com gente grande aqui, viu gente? Guilherme, manda aqui. Guilherme, como que você se sente vindo aqui? Padre, eu, cada visita que eu efetuo no Museu da Escravatura, é também um aumento de conhecimento muito grande da história do próprio meu país, para poder ajudar a esclarecer em todos os pontos que eu vou, porque é importante. Então, isso demonstra aquilo que foi, e também com o Brasil, que foi a escravidão. Até porque fomos colonizados pelo mesmo colono, que são os portugueses, e é interessante passarmos essa mensagem. Bom, aqui nós encontramos algumas partes, por onde vocês querem começar, para ter uma... Pode ser por aqui? Que são essas garruxas, não sei como vocês chamam. Nesta sala nós temos uma pequena demonstração daquilo que foi a história e a cultura africana nas Américas. E aqui nós temos arcos de flechas, paus, que foram utilizadas na luta contra o tráfico de escravos e a presença colonial. Já do outro lado, nós encontramos as armas de fogo, que nós denominamos como caiangulo. 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 O nome destas armas... Caiangulo, gente. Muito bem. Utilizadas pelos africanos na luta contra o tráfico de escravos e a ocupação colonial. Os textos retratam que estas armas disparavam de 30 em 30 minutos uma bala. Agora nós podemos ver, nem se nós na altura lutávamos contra o colono com armas que disparavam de 30 em 30 minutos uma bala, já podemos também nos interrogar como é que haveríamos de competir e ou guerrear com o jogo colonial. Deste lado, nós encontramos as palmatórias. Misericórdia. As palmatórias e o chicoto que nos referimos lá embaixo, utilizado para bater no escravo, do tipo cavalo marinho. As palmatórias também eram utilizadas para... o capataz é que utilizava para bater na mão do escravo. Esse aqui, como é que é o nome lá no Brasil? Birimbau. Birimbau. No Brasil é birimbau. E aqui chama-se... Ungo. Ungo. E aqui a viola. A viola. Africana. A viola africana. Já do outro lado, nós temos uma pequena demonstração daquilo que foi os instrumentos utilizados para o escravo como uma pequena identificação. Ao corpo do escravo e com ferro quente eram coladas esses metais. Não, espera aí, espera aí. São duas coisas. Uma coisa é queimar e isso aí era cravado. Isso era cravado no corpo do escravo. Havia duas técnicas. Uma era marcar no ombro aqui com ferro quente. A outra era cravada esses metais que nós temos aqui utilizado. A grilheta também era utilizada para prender nos membros superior ou inferior do escravo com o objetivo de massacrar e impedir a fuga. Bom, agora nós vamos descer e nós vamos falar um pouco da reação. Da reação e do processo de abolição, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Vamos lá. Bom, e nós estamos chegando aqui. Vem cá, Guilhermina, minha querida. Aqui está fresquinho, não é? Está, está fresquinho. Essa brisa é boa. A gente está para essa brisa do mar e nessa época do verão é maravilhoso. Bom, nós chegamos aqui, nós estamos com a historiadora. Que peça é essa? Aqui é um alambique? É um alambique. É uma peça do século XVIII, onde era confeccionada a bebida alcoólica. Bebida alcoólica que os escravos bebiam durante a viagem. Bebiam durante a viagem. Como assim? Eles davam? Qual o objetivo? O objetivo é para o escravo ficar desmobilizado, não pensar para poder fazer, por exemplo, uma rebelião. Bêbados estão ali, o navio há dias e dias, constantemente embriagados. Claro que eles não tinham aquele intelecto de pensar numa possibilidade de poder criar uma rebelião ou qualquer coisa de gênero. E essa peça aqui, vocês podiam me mostrar? Esta peça também é do século XVIII e foi banheiro de Álvaro Matoso. Álvaro Matoso que foi o proprietário de escravos. Como é que foi? Quem quer começar um pouquinho sobre a resistência? Falar sobre a resistência é falar de algo que começou nos finais do século XVII e que foi progredindo aos séculos XVIII, finais do século XVIII. Não foi fácil, por isso é que nós podemos ver lá em cima os instrumentos que foram utilizados, desde as armas, canangulo e os arcos e as flechas. O povo, a priori, não aceitou, não aceitou mesmo. Por isso é que houve depois tendência de massificar-se em grupos para lutar contra o que nós chamamos hoje de independência. Como é que foi a história da independência? Primeiro a abolição da escravatura, vamos primeiro passar por isso, né? Para depois a independência. Porque houve depois, com o evoluído tempo, houve tratados para a abolição da escravatura. Isso não só em Angola como nos outros pontos onde isso existiu. Depois desse passo, então, Angola, os angolanos foram organizando-se, foram lutando contra o jogo colonial e até chegarmos ao 11 de novembro de 1975. 11 de novembro de 1975. E antes disso, nós tivemos uma luta armada. Como foi essa luta? Teve início em 1961. Essa luta armada que foi no 4 de fevereiro de 1961, é que rompeu definitivamente com o colono em Angola. Com a abertura das cadeias e esse movimento. A Guilhermina já puxou um assunto ali e me interessou. Então, antes da independência, teve realmente uma guerra que rompeu com o colonizador. Quando foi isso? Começou mesmo em 1961. E como é que foi? Foi as províncias que vieram para cá? Foi a capital? Como é que foi essa guerra? Início da luta armada. As províncias não vieram para cá, mas todos os grupos, cada um nos seus territórios, tiveram comunicação e lá começaram a lutar contra o colonizador. Os portugueses. Nas cadeias e em outros pontos. Todos rebelaram-se mesmo. Abriram as cadeias. Então, foi o dia em que os grupos organizados foram e romperam com as cadeias para tirar os presos e... E expulsaram os portugueses. Expulsaram os portugueses. Aí começa de 1961 a 1975. O que aconteceu de 1961 a 1975? Porque eu estou atento aqui nas histórias. Sim, porque a guerra aí continuou. A guerra continuou, porque o colono não se retirou propriamente naquele dia. Exatamente. A guerra continuou nas frentes, frente leste, frente norte e por aí. Até que depois evoluiu para a independência. Quem foi o... Tem uma praça aqui, primeiro de maio. Era primeiro de maio, porque é onde saiam aquelas manifestações do Dia dos Trabalhadores. Mas agora é a Praça da Independência. Praça da Independência. É onde está erguido o busto do primeiro presidente da República. As mulheres têm papel importante nessa história? Sempre estiveram. Nós, inclusive, temos o Largo das Heroínas, cá em Angola. Do jeito que outros países também têm mulheres, até agora, que são lutadoras, em Angola também tivemos. Tem o Largo das Heroínas, que é a Diolinda Rodrigues, Lucreia Sapaim. Tem mulheres que lutaram lado a lado com os homens e que tombaram mesmo nessa guerra de 61. Vamos para um último lugar. E eu gostaria de fazer uma reflexão. Nós temos que entender, e aqui a igreja, ela tem um papel muito importante em vários aspectos. A igreja que, ela chega do lado do colonizador, sem dúvida, porque eles querem levar Jesus Cristo. Às vezes, a forma como se chega não é a melhor. Mesmo porque, no primeiro momento, a igreja se posiciona como quem chega. Ao longo da história, no passar dos anos, a igreja começa a refletir. Porém, a barbariedade, a forma como se foi feito, é algo questionável. A igreja pede perdão à raça negra, àqueles que foram escravizados. O Papa São João Paulo II já o fez. E aqui é o momento de reflexão, momento sempre de pensar. Jesus que veio para os pequeninos, que veio para os humildes. Porém, seria um grande erro, um anacronismo, você, com o conceito de hoje, julgar as decisões do passado. Tudo no seu devido contexto. Não é verdade? É verdade. Tudo no seu devido contexto. Nós estamos a falar no contexto passado, que não se compadece com o contexto atual. Lembremos que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo nunca falou sobre a questão dos escravos. São Paulo, sim, mas numa forma de, ó Teófilo, recebe Onésimo como teu filho, mas não tratou da escravidão. Eu não estou falando para justificar a igreja. Estou falando que nós não podemos julgar a história fora do seu contexto. Mas vamos lá, a historiadora, nossa irmã da obra de Maria, que nos recebe. E nós vamos rezar e, ao mesmo tempo, saber um pouco da história. Estamos entrando até aqui, os escravos viam. Era o único local que eles entravam da Casa Branca. O Morro da Cruz, não era? Sim, o único local que eles tinham acesso. Eles vinham por onde? Por aqui? Pela escada? Viam pela escada. Aquela escada que você viu o padre subindo? Viam pela escada. Davam a volta e paravam aqui nesta sala, que nós denominámos-las por Capela. Capela. Vamos entrar. Bom, chegamos aqui na capela. Essa capela era o único lugar que os escravos chegavam pelas escadas. Chegavam aqui. E o que acontecia aqui? Aqui acontecia o batismo. Nesta sala. E temos a pia de água benta. Só vamos mostrar a pia de água benta, onde se faz o sinal da cruz. E é do tempo, não é? Sim, é do tempo. É do século XVIII. Século XVIII, gente. Depois, o que temos? Temos aqui a pia batismal. A pia batismal também é objeto do século XVIII. Nesse recipiente, onde era colocada água benta para batizar o escravo. Olha aqui, gente. Olha. O escravo era batizado, atribuía-se um novo nome e ia aí fora guardar a embarcadura para destino incerto. Uma nota importante. É Reginaldo Manzotti, mas posto aqui, muda automaticamente o nome. É batizado com outro nome. Lembrando que isso era uma tradição da igreja. Por mais que tinha um nome africano, se batizava com o chamado nome cristão. Isso no Brasil, em quase toda a Europa, onde havia o catolicismo. Então, vinha com o nome. Bom, eu recebi um nome aqui, né? Manjiji. 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 Então, é, eu vou guardar no coração. Então, vinha e o padre batizava com o nome cristão. Mas que tristeza. O futuro, você usou a palavra certa, era incerto. Sim, futuro incerto. Destino incerto. Que muitos preferiam se durante o caminho jogasse ao mar. E depois, padre, a perspectiva deles da mudança do nome, não era só como o nome batiz mal, não. Era mesmo para que eles tivessem desaparecidos. A família podia querer procurar, por exemplo, pelo Reginaldo. Mas eles já têm outro nome. Nunca haviam de conseguir encontrar essa pessoa. Então, é o lugar, é o lugar incerto. O colonizador justificava a escravatura como sendo os homens negros descendentes de Caim. Então, aquela, vamos repensar um pouquinho aquela história bíblica de Caim e Abraão. Abraão. Então, eles justificavam que, por serem negros e descendentes de Caim, deviam ser escravizados. E a forma, é a forma que encontraram de pagar pelos seus pecados, era ser escravizados. Isso é uma questão ideológica, que tem um fundo bíblico e ideológico. Teológico, mas muito mais ideológico. Aqui você tem que fazer um pouquinho uma associação com os mouros, os sarracenos, que em 1500, estamos falando, dominavam, tentavam invadir a Terra Santa. Não estou justificando, apenas faço paralelos. Os filhos de Caim, muito bem lembrado. E aqui, chegamos a uma peça que, por si só, diz muito. Sim. Aqui, nós encontramos a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como sendo a capela, a cruz é um dos objetos fundamentais. Então, o escravo vinha aqui na capela, antes de ser batizado, fazia a vênia. Fazia o quê? A vênia. O que é vênia? Vênia ou vênia? A inclinação. Inclinação perante a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de fazer uma prece aqui. Quero fazer uma oração, pedindo a Deus, vamos juntos. Amado Jesus. Eu te olho e te vejo nessa cruz. Deus, quantos escravos aqui não estiveram, olharam para ti, Jesus. Não conseguiam entender. Talvez, Jesus, foste a última imagem que eles tiveram da sua pátria. Jesus, perdoai os erros que a humanidade comete. Perdoai, Senhor, a intolerância religiosa, as discriminações. Perdoai, Jesus, porque teu povo se afasta tanto do teu projeto. Foste crucificado e muitos angolanos foram algemados nos navios. Jesus, Jesus, pedimos hoje para que olhe para os escravos de hoje, que não usam mais os grilhões, as correntes, os pesos, as chibatadas que receberam no passado, mas vivem escravos. Continuam escravos da corrupção, da injustiça. Escravos na alma, escravos no espírito. Jesus, o contemplo nas tuas santas chagas dolorosas e coloco as feridas que historicamente percebemos existir. Que as feridas de ontem, as feridas de hoje, sejam curadas no teu sangue redentor. Amém. E nós vamos seguir refletindo, olhando, contemplando um pouco desta realidade. Eu quero agradecer, por favor, a toda essa explicação. Obrigado. Guilhermina, me despeço só do momento, porque você continua conosco. É a nossa princesa angolana, viu? É a nossa princesa angolana. Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor. Envia-me, pra ser o seu abraço acolhedor. Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor. Envia-me, pra ser o seu abraço acolhedor. E levar Tua palavra, ser canal da Tua graça. Completar cadeira e guardar a fé, levando o Seu amor. Levando o Seu amor, levando o Seu amor.